Só para você imaginar, pense na Arena Amazônia lotada em dia de um grande clássico. E agora, multiplique essa multidão por 12, 13 vezes. Pois é, tudo isso para você começar a entender o que é o programa Mesa Brasil Sesc Amazonas. Para mais de meio milhão de amazonenses, o momento de maior alegria não é o momento de um gol no estádio de futebol lotado. É quando o programa Mesa Brasil chega até eles. Uma rede solidária contra a fome e o desperdício de alimentos. Uma maneira engenhosa e criativa encontrada pelo Sesc para fazer uma ligação entre as duas pontas. Onde sobra e onde falta o alimento. O programa Mesa Brasil começou no Sesc São Paulo há 23 anos. Chegou ao Amazonas em setembro de 2003. De lá para cá, a cada ano, mais pessoas se juntam ao programa. O Mesa Brasil é uma cadeia de relações coordenada pelo Sesc. Elos de uma grande corrente do bem que interliga os pontos a partir dos doadores. Que são instituições ou empresas que encontram destino adequado para alimentos que sobram. Ou não estão de acordo com os padrões comerciais, mas continuam em conformidade para o consumo. Passa pelos parceiros, instituições sociais e voluntários. Cada um faz sua parte, estabelecendo a rede solidária. Resultado, resgate da cidadania e da dignidade para tantas pessoas. São atendidas pessoas em situação de vulnerabilidade. Gente que precisa mesmo. E está identificada por uma das 230 instituições sociais cadastradas em Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Iranduba e Novo Airão. E o Mesa Brasil realiza ações educativas, como orientação sobre o aproveitamento adequado dos alimentos, e cursos, palestras e troca de informações e experiências. A gente faz curso com alimentos integrais, ingredientes que são utilizados integralmente. Com isso a gente evita o desperdício de alimentos. Evita que esses alimentos sejam jogados no lixo. Para alcançar resultados tão positivos, o SESC Amazonas conta com mais de 50 empresas parceiras. São indústrias de alimentos, centrais de distribuição, supermercados e armazéns. Empresas e organizações socialmente responsáveis. E todos ganham. Para os doadores, há redução de custos de descarte daquilo que está sobrando. Temos a agradecer o Mesa Brasil, junto com a Fonave, que nos dá a oportunidade de nós não perder a nossa produção. Nossos associados, da comunidade também. Para as entidades sociais participantes do Mesa Brasil, é a oportunidade em atender cada vez melhor as pessoas e cumprir com a sua razão de existência. É muito importante a gente entender essa chegada desse alimento até uma comunidade, até um grupo familiar. Porque dentro da instituição eles encontram conforto, eles encontram, em função dos funcionários, mas em casa. Então acho que a importância do programa, em benefício da família, não só da instituição como um todo, dê uma qualidade, com certeza, na vida dessas pessoas. Junto com a comida, chega a informação e a motivação, potencializando a formação de agentes multiplicadores do bem. Mesa Brasil, um jeito prático e eficiente de espalhar solidariedade em que todos ganham. E todos os alimentos, comer frutas, verduras e tudo que a mamãe nos dá. Agradeço, porque eu acredite, que crescer, pode saudar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto